Bom dia galera, estamos chegando aqui no canal do Dr. Gore, lembrando a vocês que isso é apenas um teste, não deu tempo de eu pegar, eu vou fazer aqui ao vivo, ao vivo pra mim e mais pra vocês que vão ver depois, tá bom? Então vou pegar uma música aqui pra que eu possa usar no programa que eu estou usando, no teste que eu estou fazendo, quem sabe futuramente vamos fazer aí algumas, deixa eu ver, vamos fazer aqui algumas indicações de canais no nosso canal, vamos ver se essa música aqui é legal. Ai fia, toca, toca menina, não quer tocar a música, porque você pode usar essa música em qualquer um de seus vídeos, mas se ela tocasse seria melhor né companheiro, companheiro, se ela tocasse seria, ah tá agora vai, essa é muito melequentinha, daqui é curta, vamos ver essa daqui, não também, essa daqui tem dois minutos só, ah essa tem oito, vamos ver o Tripto, vamos pegar essa música, Tripto, aqui no YouTube, ela deixa que nós pega com a música, vamos ver onde ela foi salva, no Download Stripto, ficou alta, para, para filhota, agora nós vamos no nosso programa, vamos colocar a música aqui, cadê, áudio, procurar, área de trabalho, vamos digitar aqui a letra T, cadê? E não tem a letra T no negócio, área de trabalho, ah não é área de trabalho não, é no Downloads galera, perdão, não pode falar galera no vídeo, Tripto tá aqui, vamos lá, colocá-la, por ela para tocar, áudio, loop, agora só temos que mexer no volume da mesma, cadê ela? Você, já assim tá bom, agora voltamos para o, meu canal, vamos para o meu canal, estou de criação não, quero a parte legal do meu canal, que é aqui, exibir canal, do Dr. Corey, ah eu vou voltar lá, vamos voltar lá, vou mostrar para vocês, gente, esse é só um testinho, por favor, vamos ver aqui, eu quero mandar um beijo para Juliana, Maduro e Juju, para Genial PT, Lene Almeida, Dinho Pericles, Ivanete Oliveira Alves, quem mais aqui, Silvia Papa, Papas Atelier, você lascou rapaz, você lascou, cortou, gremista, você lascou, a Silvia Papas Atelier de novo, Dênis MVL, São Paulino, Dênis Daniel Alves, E esse aqui, não vai abrir mais, não vai abrir mais, não vai abrir mais para as pessoas que recentemente visitaram o meu canal, França Almeida, aqui, meu querido, canal Daniel Filho, Américo Hordeiro, seus belos comentários, se tem uma pessoa que sabe comentar no meu canal, é Américo Hordeiro, hein, Américo Hordeiro, vocês darem parabéns, minha querida, Clanny Mandius, Clus Bell Game, oh, Clus Bell, Clus Bell, vamos partir lá, mostrando as coisas demoníacas no vídeo dele, Ana DeVito e o Fox Game Play, vamos ver quem que tá aqui, pra baixo do Fox, hein, passe Game Play, fica aí, são novos homens, que hoje é a Nene Carvalho, Marilene, vamos Marilene, oh, Marilene, eu quero que você faz uma música de uma flor amarela, hein, eu gosto de amarelo, junto misturado, Patrícia Nobre, Ana Porcino, Marconi e Brino Barcovai, eu tô em um zoeiro oficial, eu tô em um velho, Gabriel, Gabriel, por um tchau, hein, Gabriel, ninguém é perfeito, né, Gabriel, casa por pesa, picas e receitas de Lu Fortunato, o Alex Ling Ling, alex Ling Ling, poder na cozinha, Gabriel Borges, Moisés Reis, canal de meninas, Melissa e Yasmin, o Waldo JL, na estrada, Lucas e Micons, diversão limitada, ilimitada, Mulecadinho, eu quero um vídeo, seus jogando bola, hein, Smart Kids TV, Ana Porcino de novo, cabelo crespo nobre, vou clicar só mais uma vez, hein, só mais uma leva, se você não comentou no meu canal, você não vai aparecer aqui, Ivanete de Oliveira Alves de novo, a Malu Mulher em Portugal, é, Malu Mulher, fui lá no seu canal, fiz um comentário legal, você vem aqui, escreve like, amigo, hein, tá bom, vai, a Mery tá aqui de novo, canal Clique do J.R., junto, misturado, Mery Corbeiro, tá vendo, os comentários bem, legal, é, Criatório Lima Campus, Tina, porra, tá oficial, ontem, deu o game de novo, Donald D.B.Z., Ô Donald, fala nos comentários mais grande, mais grande, fala, fala nos comentários mais grande, você tá muito pequeno, ó, o Tulelias, Tulelias não faz um vídeo, um dia que não tem ninguém, vai sendo Walking Dead, já o aí, hein, Tulelias, né, pelo menos eu vi um ônibus, tá bom, Nath Barreto, meu amor, tem mais aqui, o Alex Raduque, o Player Now, para perto, a Filia 10, a Lei de Nada, a Lei de Nada troca o número do canal, viu, galera, se vocês não verem mais aí a, não sei o que, Tulelias, alguma coisa Tulelias, não é mais ela, que ela pessoa louca, e o canal Galista, o canal Galista, seus comentários não é, tá indo pro spam, tem que tá liberando, que você escreve sempre a mesma coisa, hein, vê direito aí, e o Suzy, na roça, então vimos aqui esses canais, agora vamos para a outra aba, a outra aba, estamos aqui, só pra, é teste, hein, pelo amor de Deus, hein, a Filha 10 tá aqui, ó, para sorrir a Filha 10, debrito Eliu, arroba gmail.com, vídeos variados, isso daqui é o nosso querido a Filha 10, essa aqui é a primeira aba, quando você entra no canal dele, e a gente vem aqui, para esse vídeo do A Filha 10, bem colorido, bem diversificado, eu fui ver esse daqui, tô esperando o vídeo começar, o vídeo acabou, e eu nem percebi, aí eu vi de novo, eu vi não, né, ouvi, o negócio chegou depois, então esse é o canal do A Filha 10, vamos agora para o canal do meu querido Marcos, Marcos o que mesmo? Ah, é Marcos alguma coisa, acabou a música? Aí vai voltar de novo, que eu pus pra ela dar, prei? Ah, abortou, é, filhota, como lidar com haters e suas agressões? Ó, 128 visualizações, não tem nenhum vídeo que chega nisso, meus vídeos não passam de 50, também tá bom, olha o canal do N.N Entretenimento, rapaz, eu vi o vídeo do MN na praia, eu falei, oi, a baleia, a baleia saiu da água, tá fugindo a baleia, a baleia tá sensualizando na praia, esse é o canal do N.N. Entretenimento, galera, quem não é inscrito ainda se inscreve, e um dia eu vou chegar nesse número aqui, hein, 2660, oi, beleza? Aqui temos o canal da Thelma e a Keshima, minha oriental favorita, é, a Thelma e a Keshima, a Laurinha minha, 11 meses, a Laurinha lindinha, oi, a esse do Lagostinho que eu não vi ainda, hein, oi que eu não vi ainda, e férias escolares também não, aí eu vou ter que ir lá ver, pois, ah, por isso que ela não vê no meu canal, porque eu não comentei nada lá, então ela não vem no meu canal, esse daqui é o canal do meu truta, meu parceiro Leandro Ferreira Bonecos, ah, ele faz extenso também, rapaz, esse aqui eu não vi não, hein, ó a bruxa do Badu, do Salame com os nariz coisado, com o nariz, não, com os dentes coisados, né, e gueminhas, aqui ele tá dando uns avisos e um negócio de raiva, tá amassado, esse daqui é o Leandro Ferreira Bonecos, tem um vídeo aqui que aparece eu, rapaz, deixa eu ver se eu acho o vídeo que tem eu aqui no canal do meu, ó o Tintim querendo, é, ele pega o Tintim grandão pra ele e põe o titico pra mim, o Leandro Forgado Carandol, máscaras, eu não sei o que é, não tem eu aqui nesse canal, não tem, não, eu não sou do Santos, não, eu não sou do Santos, então esse é o Leandro Ferreira Bonecos, e aqui é o canal da minha querida, ah, não, eu tava vendo esse vídeo aqui dela, vamos para o canal dela, tá, Mery, cordeiro, vai rodar um vídeo aqui, vamos pular, da Mery, minha querida, Mery, desejo sempre tudo de bom pra você, ah, e a Mery também fez um vlog, ó, e a Mery fazendo um vlog no canal, faz tempo esse vídeo aqui, deixa eu ver, a vez o vídeo é velho, tá na baú, o vídeo é velho, eu não vi ainda esse, eu vou ver, viu Mery, ó, tá cegada filhota, eu ainda vou ver esse aqui, é, eu tava vendo aqui agora um vídeo da minha querida, a Lei de Nada, eu vou abrir esse porque a Lei de Nada tá aqui, eu adoro essa menina, eu adoro essa menina, ah, Diana Tube, ah, era Diana Tube, ah, e esse é outro canal, meu Deus do céu, não chego aí, não, eu vou começar a falar besteira aqui, o canal é um jeito, eu tô achando que é outro, tudo bem, só que nós estamos nos comentários, e daqui a pouco esse vídeo vai aparecer aqui no meu canal, ok? Beleza? Vamos lá colocar, eu não vou editar não, eu só vou pular alguma coisa do jeito que tá aqui, cadê? Cadê que corta pro negócio? Ó, tá vendo? Vamos ver o que tá escrito aqui, Aventuras e Viagens, É sempre para deixar um super like, pra fortalecer, e pelo Tuleria, se eu convido a dar uma façadinha no canal, Aventuras e Viagens, se gostarem, se inscrevam, se obrigada, tá vendo? Como que eu vou retribuir a inscrição no canal, se o negócio vem no spam aqui, eu não olho aqui direito, então tem que ver o que vocês escrevem aí, pra ver o que tá pegando, é, que eu vou liberar, porque eu acho que eu não sou inscrito nesse canal, mas tudo bem, ó quanto está residido pra lá naiva que 81, mas deixa quieto, vai, vamos voltar pro canal, vamos voltar pro canal do Gori, do Gori, como diz o Leandro Feiro, do Gori Rosca, mas eu não sou o Gori Rosca, falando em Gori Rosca, mandar um abraço pra Tarissa, tá, Tarissa, um beijo pra você, Tarissa, Tarissa querida, um beijo pra você, minha linda, ó, aqui tá marcando 1280 estritos, mas eu não tenho tudo isso não, hein, vou mudar essas, Thumbnail do Gori, do Gori Móvel, o que que eu não gosto de Thumbnail repetida, essa aqui é repetida, mas cada um tá em uma posição, tá vendo? Agora isso daqui tá exatamente igual, eu vou mudar com isso daqui, ok? Vamos nessa então? Obrigado! Obrigado! Obrigado!